Olá gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme prometido nos meus stories, estou aqui ó Xixila acertou 2 e 5 de aulas UFRN e olha quem está atrás de mim A biblioteca central da UFRN, vamos lá conferir? E aqui na biblioteca da UFRN é uma imensidão, ainda tem subida lá para cima, ainda tem subsolo Ainda tem mais setores da biblioteca, ela é imensa Salas de estudos E ainda tem subida lá para cima, viu? E aí temos os corredores da biblioteca Leitura, jornalismo, jornalismo brasileiro, ele é todo dividido por números Estantes, cultura, biblioteconomia, administração E aqui são os corredores da biblioteca Uma imensidão essa biblioteca Imensa Ainda tem os andares lá debaixo da biblioteca Acho que aqui deve ser o segundo andar, o primeiro andar E aí pessoas estudando, mesinhas para estudos Essa é a biblioteca da UFRN Imensa, imensa, imensa Mesas de estudo, pessoas estudando E não vou atrapalhar as pessoas estudando Ali tem logo uma escadaria para subir na biblioteca da UFRN Ali eu já vejo alguns quadros Acho que são exposições Obras de arte Coisa bonita, coisa linda É como se fosse um tapete Uma espécie de tapete Com as mandalas Uns acessórios Será que tem alguma coisa aqui atrás? Mesma coisa Veja só como é imensa a biblioteca Vários andares Tem aqui em cima, ainda tem embaixo Isso tudo é biblioteca, minha gente Ainda tem mais espaço para lá Ainda tem mais escadarias para subir Mas a gente ia estudando em vários corredores Imensa, né? Essa biblioteca Estou perdida, como é que sai? É sério? Sério Certo, certo Eu estou perdida aqui Estou gravando os vídeos da biblioteca Para mostrar como é que é Eu estou perdida Gente, para vocês verem a imensidão da biblioteca Eu ainda estou perdida aqui Deixa eu mostrar só um pouquinho A biblioteca, como ela é imensa E ainda tem, ó Andares e andares lá embaixo E eu estou perdida Me perdi na biblioteca Você vai dizer que as escadas É aquela portinha ali que você pode seguir direto Sim, claro Pronto Obrigada, viu? E agora descendo As escadarias São vários andares Mais andares E ainda tem mais descida lá para baixo da biblioteca E aqui já é a saída da biblioteca Zila Mamadi Da UFRN É imensa essa biblioteca Ainda tem setores Ainda tem, ó A rampinha ali E agora eu estou saindo Deixa eu mostrar aqui para vocês Um pouquinho lá de cima Eu já me encontrei na biblioteca Tem mais lá embaixo E mais setores aqui em cima Mesa redonda Mesa redonda Que eu amo Mesa redonda Essa é a biblioteca Da UFRN Descer as escadarias E ainda tem outros setores lá Aqui embaixo E agora vamos As escadarias Da UFRN Saindo aqui da biblioteca Acho que aqui está mostrando terra Como é a biblioteca Terra e o prédio 1 Primeiro andar Piso inferior Segundo andar Tem anexo A biblioteca é imensa E ainda tem lá embaixo Mais, ó Mais escadarias Aqui são os livros Mais históricos Os livros mais, ó As obras Completas Do protestantismo Jaime Blunt E aí São obras assim Bem São Agostinho Até em outras línguas Filosofia Socialítica E aí São os vários setores Aqui os livros mais antigos É uma imensidão Essa biblioteca Ainda tem minhas mesinhas redondas Que eu amo Subindo as escadas E ali a saída Uma luz no fim do túnel Aqui Onde jovens se juntam Para fazer as atividades É imensa A biblioteca Ainda tem uma espécie De maquete aqui A biblioteca A história da biblioteca A missão da biblioteca Aqui uma exposição E vamos que vamos Saindo da biblioteca Zila Mameli Aqui a saída da biblioteca Obrigada Tchau, tchau E aqui já é Onde eu vou entregar A minha bolsinha Que quando você chega Você recebe a bolsinha A minha foi a número 14 E pegar a minha bolsa Obrigada E aqui minha bolsinha E partiu E agora partiu casa Tá aqui toda suada Saindo da biblioteca Zila Mameli Zila Mameli Aqui na UFRN ABCZM Em Natal Rio Grande do Norte E aí, gostou do vídeo? Bora estudar Minha gente Bora estudar Porque a caneta Pesa menos que a pá Essa foi a biblioteca Da UFRN Que eu mostrei Para vocês Bora estudar Porque a universidade De educação Ela ficou para todos E todos Têm o direito A educação Assim está escrito Na Constituição Federal E que para que isso Se concretize Basta vocês estudarem Se dedicarem Fazerem o Enem E chegarem aqui Até a biblioteca E pisar na Universidade Federal Do Rio Grande do Norte É isso minha gente Tchau, tchau Beijos Tchau, tchau